quando se pega um time forte. Eu não gostaria de ter pego o Flamengo, não. Mas, pelo menos, a expectativa pra mim é de que a Bel escalará, ou terá, será obrigado a escalar um time forte. Agora, não é legal. Não é legal. O caminho pro Palmeiras era melhor qualquer outro. Era melhor atleta de Goiânia, Vasco da Gama, Bralhantino, atleta de Paranaense. Até os clássicos São Paulo-Corinthians não seriam tão duros assim do que enfrentar o Flamengo. Não tenho nenhuma dúvida. Pode acabar a temporada numa semana, né, Fernando de Manga? Em uma semana, acaba a temporada, vai restar o brasileiro que a gente já não tá numa situação tão confortável assim. Salve, salve, nação! Saudações, nação! Pegamos a equipe do Palmeiras na Copa do Brasil. Olha só, de cara, esse grande clássico aí do futebol brasileiro. Vamos acompanhar aqui, vamos reagir aqui, ou melhor, vamos acompanhar as reações dos palmeirenses, o pessoal lá do canal NIOQD, Fernando, Manga, o pessoal ali no momento do sorteio. Olha só o que o Manga falou, o Fernando falou. Será que eles queriam realmente pegar o Flamengo? Vamos acompanhar no vídeo. O link é abaixo na descrição do canal NIOQD como crédito. Antes do vídeo, nação, se possível, já deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino, dá notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo. Saiu o Palmeiras contra o Flamengo de Guarulhos. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Ai, ai, ai. Você promete esse segundo semestre. Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil. Um cai fora. Os caras estão até achando que é mentira. É verdade, Palmeiras e Flamengo. Você tá bem na frente aí, pela CBF. Palmeiras e Flamengo. É o confronto de Copa do Brasil. Deixa eu colocar em tela aí, ó. Palmeiras e Flamengo. Rony e mais 10, meus amigos. Vai você primeiro, Manga? Depois eu falo aí, por favor. Caramba, velho. Eu tava achando que era zoeira, na realidade. Quando você falou Flamengo de Guarulhos, eu tava com a transmissão atrasada aqui. Bom, eu vou falar só uma coisa. Veremos time forte do Palmeiras jogando, então. Veremos time forte do Palmeiras em campo. Sabe por quê? Porque a probabilidade de contra o Flamengo, que é um time forte, a gente sair atrás do placar, eu colocaria 50-50. Probalidade de a gente sair atrás do placar e estar atrás do placar durante a primeira partida, por exemplo. E aí isso pode ser, pra mim, o significado de que o Palmeiras vem com o que tem de melhor, assim como foi ontem. Quem tava perdendo coloca-se o que tem de melhor. Pelo menos é essa a expectativa que eu fico quando se pega um time forte. Eu não gostaria de ter pego o Flamengo, não. Mas pelo menos a expectativa pra mim é de que Abel escalará, ou terá, será obrigado a escalar um time forte. Obrigam, graças a Deus, graças a Deus, ao Abel pensar em qualidade, porque se não pensar, a chapa vai esquentar pro lado dele. Então ele vai pensar, não tem condição dele não pensar em qualidade. Agora, o risco de você ficar só com o brasileiro, né, TH? Porque tem o risco. Não tô falando que vai acontecer. Palmeiras e Flamengo, ali é outro nível de rivalidade. Não ouso, não, a trazer o ambiente de libertadores pra cá. Eu não ouso, porque existe um equilíbrio e vai movimentar catastroficamente, sim, pra quem sair, ou pro Tite ou pro Abel, na minha opinião. Agora, uma eventual saída das duas competições e o ano acabando aí no final de agosto, pra Mundial de Clubes é péssimo. Porque até as projeções de... Porque, assim, como que você faz a gestão de saída, TH? Aí os caras vão falar assim, ó, pô, mas só tá tirando os caras agora porque foi eliminado de dois campeonatos. Mas, naturalmente, era pra se criar um caminho de uma gestão de saída e as entradas que o Palmeiras fez pra essa temporada. Então, pra mim, péssimo. É um risco absurdo. Por um lado, é bom se você avançar. O Palmeiras fica grandão, né? Agora, não é legal. Não é legal. O caminho pro Palmeiras era melhor qualquer outro. Era melhor atleta de Goianiense, Vasco da Gama, Bragantino, atleta de Paranaense. Até os clássicos São Paulo-Corinthians não seriam tão duros assim do que enfrentar o Flamengo. Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida que é péssimo pros dois, mano. É péssimo pro Flamengo, é péssimo pro Palmeiras. No meu ponto de vista. Então, até tem uma galera perguntando aí quando que serão esses jogos, né? Eu acho que daqui a pouco vai rolar o mando de campo, o sorteio do mando de campo pra definir. Mas até então as datas é nos últimos dias deste mês já de julho e na semana seguinte do mês de agosto. Ou seja, vai bater... E aí, respondendo a pergunta do Manga, o detalhe é que tá muito próximo, né? Da Libertadores. Então vai ser Copa do Brasil decisivo naquela semana, semana seguinte é a volta da Libertadores também e pode, assim, pode acabar a temporada numa semana, né, Fernando e Manga? Em uma semana acabar a temporada vai restar o brasileiro que a gente já não tá numa situação tão confortável assim com o próprio Botafogo e o próprio Flamengo ali. O Botafogo na liderança, o Flamengo na cola com um jogo a menos, podendo fatalmente assumir a segunda colocação. Enfim, então, de fato, a temporada, entre aspas, pode acabar sendo eliminada pra esses dois times em uma semana e aí vai restar só o brasileiro durante todo o resto da temporada. E a sequência, recapitulando aqui, vai ser Flamengo e da Copa do Brasil. Aí pega Internacional no Beira Rio. Nunca é fácil, independente da situação do Internacional no momento, nunca é fácil jogar lá. Aí depois pega o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil, o Flamengo no Brasileiro, aí depois Botafogo, São Paulo e Botafogo na volta da Libertadores. Então, assim, é uma sequência com o Clássico enfrentando o Flamengo e Botafogo. Nem mesmo o Campeonato Brasileiro vai ter uma sequência que você pega um Cuiabá. Não, o Cuiabá, por exemplo, pega depois de definir a Libertadores. Antes disso, é Internacional e Flamengo e São Paulo. Cara, loucura o que se tornou o mês de agosto do Palmeiras, de fato, o mais difícil possível, na minha opinião. O Flamengo e o Botafogo são os maiores times no momento junto com o Palmeiras e o Palmeiras simplesmente vai enfrentar os dois, tendo um São Paulo pela frente e um Internacional também em Campeonato Brasileiro. Será malucaço. Tá em nação, os palmeirenses aí falando aí, dando as suas opiniões sobre esse grande clássico, esse sorteio de cara, hein? Flamengo e Palmeiras vai ser um grande clássico, um jogo de peso, sim, aqui do futebol brasileiro. Não à toa são os maiores campeões aí nas últimas temporadas, não só na América, como aqui no futebol Nacional. Já saiu até o sorteio aí dos mandos de campo aí, o Flamengo vai fazer o primeiro jogo dentro do Maracanã, o próximo jogo, claro, o jogo de ida vai ser em São Paulo. Não sei se isso é bom ou é ruim, se tratando de um clássico como esse, eu acho que não tem vantagem de jogar dentro de casa ou fora de casa, independente de quem pegasse esse mando de campo aí, não seria fácil para nenhum dos dois. Eu acho que os dois clubes, um respeitam o outro ali no mesmo patamar quando se trata aí desses confrontos aí nos últimos jogos. Nação é o seguinte, eles estão falando aí do mês dele aí que não vai ser fácil, não vai ser mesmo, vai ser pedreira para a equipe do Palmeiras, mas para o Flamengo também não vai ser simples e tão fácil assim também não, é? O Flamengo que está brigando ali na parte de cima ali, quer retornar à liderança do Campeonato Brasileiro, claro que vai ter jogos difíceis no Campeonato Brasileiro, tem a Copa Libertadores da América também que vai pegar o Bolívio, o Flamengo tem que fazer um bom resultado dentro do Maracanã porque o próximo jogo do Flamengo é lá na altitude, sabe que jogar naquela altitude não é fácil, então o Flamengo tem que levar ali uns 2, 3 a 0 no máximo para jogar tranquilo na altitude contra a equipe do Bolívar. E agora com esses jogos aí contra a equipe do Palmeiras vai ficar mais difícil ainda, então eu acho que Tite e a sua comissão técnica vai ter que ter uma certa habilidade ali para saber gerir esse momento aí de grandes jogos que vem pela frente aí na ação, deixe seu comentário abaixo aí, vocês gostaram de pegar o Palmeiras, esperava pegar o Palmeiras ou não, muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações, rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, até a próxima. Música 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 Amém.